Lá, rapaziada, é o guim. Isso é guim, é o guim. Tá morrendo, dormindo com o bolso. vou te mostrar o bolso depois cuidado tá vai que se apaixona salve galera do vídeo salve galera do vídeo dá um like no ricardo senta o dedo nele ai cara foi rasgado tá assim na charma eu morri o cara já tá aqui em mim 12 e 12 valeu becker, qual que é o becker ali não, 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 não tô inventando não o cara vindo de pqd ainda é recinto em cima conseguiu já e becker não sei onde ele tá mas eu peguei 12 de nada é a mesma coisa o que quiser eu abri o cofre aqui em baixo tem uma cara do outro lado ali eu só tô de dúvida aqui tem um carro ali mas não basta cara é mais que nós tem um carro ali tá comigo um ricardo ai cara o que virou cara boa do outro lado lá em boteco maldito lá em cima lá né bote é bote não mas é tem um que é bote e um que não é agora foi mas hoje tem alguém à esquerda não 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 isso não é isso não é isso não perguntei o bagulho cara calma obrigado mas tu tava mirado não tava nem mirado é melhor pra com a organização mais vira que tem que ter lá a ter alguém aqui Tem alguém ali? Tem. Já foi. Tem mais do mesmo lado, eu acho. Opa! Não tem bala pra ir. Não tem, mano. Não tem. Só não tem bala, velho. Tira o arrasante. O que é doido? Aonde? Não, atirei no... Deixa eu ver o git. Só que tem bala sobrando ainda. Bala do que, cara? Já é. Putz, a errei é o que tá no paint da... Agora o que faz aqui, ó. Segurei ele. Um vídeo desse. Balarão. Tá conzerado, né, o bala? Vou pegar... Fiquei sniper, né? Ah, tá sem mira? Sofrimento. Agora o sofrimento? Parece agora eu uso o filme mais rápido. Não, porque ele... É que ele tá diferente, né? Que tá mais rápido. Tá no mesmo tempo. Sou eu atirando no drone. Rafa, onde tu... E tem mais um drone aqui. Cara, não tinha nada mais no copo lá embaixo, cara. Tava bem vazio. Pô, mas a caçada não foi morta ainda. É verdade. É verdade. O que é o último dos caras? Fora de carroça. Acho que ele ficou... Só tem bala da minha velha, cara. Mas ele tá perto. Mas exato. Tá nada. Cara, o Globo diz que ele tá por baixo, tá? Basta onde eu morro? É aqui embaixo? Eu tenho... Não, é o drone aqui. É o meu drone. Tem um drone? Não, calma. Marquei errado. Tem um drone voando. Só não sei se ele vai... Não, não tem um Zeca baleiro. Tô achando que ele tá dentro. Ele tem alguma coisa esperando... Acabou o tempo da... Vai caçado? Ele vai começar a tomar dano, então. Parabéns que vocês vão tirar... Vocês vão tirar o carro pra cá, né? Não é verdade mesmo. Se ele tá vindo. Tem uma bala aqui. Tem mais bala aqui. É uma amarelinha. Vou não, mais bala. Ele vai ficar pra salvar. Ele vai ficar pra salvar. O Becker. Oi. Tá longe, hein? Tá no fim. Você que tá longe pra caralho. Eu vim... Tá aqui barulhento, hein? Eu tenho espaço pra dois? Só. Pega o botecados aí O cara deu um tp imenso a gente acabou de pegar uma caçada Eu tô longe, o que foi Becker? O que foi Becker? O que foi Becker? Tem cara na cidade aqui Tão trocando o cheiro na real Tem bote aí Tem cara trocando o cheiro com o bote Não, aqui tem bote também Tá esperto Eu vou lá? Eu vou lá, lá Tá na Green Station Aconselhado aqui Não vejo ninguém Ah, beijo Aqui, ó Mariquei Tem carro ali embaixo Pô, é o trem, é o trem indo É fora da cidade? Vai lá fora da cidade Aqui, ó Marquei Tá batendo claro Tava batendo claro Tava batendo tido também Cara, vamo pra safe Cara, vamo pra safe, velho Eu não Eu não Tava batendo Não sei Não tô ganhando o jogo do Palmeiras Tá empatando, Palmeiras? Não Tava 1-0 Acabou de falar Falcou agora o segundo tempo Tava batendo Tava batendo Deitaram Deitaram Dois É, tem um vivo só Foi Matou Fizeram uma facina Que isso? Agora é medonha, né, cara? Tô indo pra safe Alguém tem pitch aí Ah, tem pitch aí embaixo Tem sete me assistindo Que porra é essa? Tem trocação forte Tem trocação forte Pra nossa esquerda Quando vocês vierem Pra cá Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ô, Ruivo Derrama Tem um aqui, ó Fala muito louco Pela menos eu tô me curando Tô usando um vídeo Então Tu pode andar, tá? É, o... É... você pode ir andando Eu sei que eu vou fazer Agora pode ir, você agora Ah, não sabia É, é Só andando, correndo Ele corta Por que tem uns tracinhos Em cima da arma? Porque se você olhar Embaixo do nome Dela Do lado esquerdo Ele veio É Como é que eu arrumo isso depois? Não, não é que você arruma. É que a arma tem ou não tem. É, tu pode comprar. Na bancada. Tem cada cofre. Tem um carro atrás de você, Becker. É, eu tô indo, mas tô... Tem um pouco de carro aí, Becker. Tá, derruba aí um. Boa. Tá, derruba aí. Cá, derruba aí, derruba aí. Tá, derruba aí, Becker. Tá, derruba aí. Tá, derruba aí. Ok, ok, ok. Tô aqui. Cadê tu? Tá, derruba aí. Víquê, cê vai ficar. Tô, tá, derruba aí. Não, não, não. Tá, derruba aí. Aqui é Becker. Becker. Tá tudo aí. Uhum. Tipo, eu tô com a mesma arma, uma tem pente e outra não. Uma tem coronha. Sim. É, exato. É, exato, porque... Ó, é a safe, hein? É. E aqui, ó, tem... Outro kit médico, mas cuidado com a safe Marquinhos. Eu vou pegar esse bagulho aqui. Ah, eu tinha colocado um negócio pra abrir ali. Ó, tem fenda aqui, ó. Agora tu veio, cara. Ah, tu nunca vem, né? Agora tu veio. Nunca vem? Como assim, cara? Ah, não vai entender. Pegaram a... A ilha. Nossa, a ilha tá diferente. Tem coisa dourada na ilha. Vou passar ali. Tem trocação aqui. Tem trocação aqui, ó. Aqui. Vamos pra safe, vamos pra safe. Tem cara aqui, ó. Vamos lá. A gente pega... O Baker onde eu passei também. Ah, eu zarpei, cara. Foi, Amorito, foi. Eu já fui. Eu vou dar um balão ali pra matar o teu carro. Não. Vem pra safe. Pra onde é? Os caras já tão me infiltrando. Como é que eu vou conseguir... Nossa, o Baker tá fora da safe. Ele foi pra... Tem cara onde? Aqui embaixo. Ô Ruivo, correu, correu. Tem um pro meio. Fica atrás de você, ô Ruivo. Calma aí que eu não posso tirar. Boa. Boa. Agora pra cá, pra cá, pra cá. Onde eu matei os primeiros? Aqui. No lago. Tá dentro do lago, Ricardo? Matei. Cinco vivos só. É, a gente mais... Mais três. Ah não, mais um. Mais um? Um sim. Ele tá lá no safe. Ah, sai. Alguém tem kit? Eu tenho. Eu tenho. Eu não tenho... Eu não tenho kit, mano. Ah, pior que eu vou tomar dano. Eu não vejo esse louco. Não sei pra dele. Tô tentando atar. Ah, não. Eu acho que ele vai tá pra nossa esquerda. O Baker tá olhando pra frente dele. Eu acho. O Baker tá voando. Tu pegou o kit na ilha, Baker? Ou não? Peguei. Só o bagulho. Agora deu coisa boa. Ah, tô com... Nemesis. Vingada automática. Frenética. E a... CMG aqui. Tá ali mesmo. Tá ali mesmo. E onde, louco? Tá ali mesmo. Saiu. Caralho. O bot jogou... 3 metros de... Tem batalha com chicote. Tá aqui atrás, galera. Cadê, Baker? É boteca. Eu morri porque eu tava sem pouca vida. Saiu. E bota o boneco pra andar pra frente na minha direcinha. Por que será? Coincidência. O boneco deu uns passinhos antes, aí ele parou lá. 3 barra 3. Tchau, tchau.